Olá, meus amores! Estamos aqui hoje com a Karina Rosinha, essa maravilhosa do Noivo em Forma. Agora eu vou ter que ser tão simpática quanto ela. Olá, meus amores! Gente, é a primeira vez que eu tô gravando noiva, tá? Eu já treinava às vezes com ela, mas agora eu sou noiva mesmo, né? Agora ela é noiva em forma. Então, gente, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a empresa. Acho, tipo, uma puta ideia esse negócio de você treinar noivas pro grande dia, pra ela tá sequinha, magra, musa pro casamento. Eu acho assim, né? Mulher, só por ser mulher, já quer emagrecer de qualquer jeito. Agora, quando ela fica noiva... Aí, ferrou! Ela enlouquece, loucamente. Eu já tô, eu já tô um pouco louca, assim. E aí, baseado nisso, assim, porque, na verdade, minha cunhada ia casar e eu dei de presente pra ela um programa. E graças a ela surgiu o Noivo em Forma. Ela foi assim, eu sabia. Foi assim, foi assim. Arrasou. E ela queria muito emagrecer pro casamento. E aí, quando ela começou a emagrecer, a ideia veio. E foi muito legal, porque ela realmente casou magrinha, então foi muito bom. Que tudo! Eu falei pra ela, se eu não casar com 17%, se eu não tiver com 17% de gordura, eu nem caso, né? Ah, eu tô ferrada, gente. Nem caso! Corre! Não, e o pior é que a culpa vai ser minha se ela não casar, né? Não vai ser dela. Ela não vai comer escondido, nada. Viu, Tuto? Não, porque eu sou super regrada. É. A gente treina, assim, todo dia, de semana, né? Não, e ela é mega competitiva chata. Sou mesmo. Gente, olha ela. Ela tá se achando que ela tá fazendo com a... Falta um pra ela zerar. Sete. E ela vai achar que ela vai zerar. Não, vamos ver então. Vamos ver, queridinha. Quem que vai zerar esse aparelho aqui? Ai, ai, ai. Se eu corro do lado dela, ela tem que correr mais rápido. Se ela corre no 12, eu corro no 13. Assim, dá pra falar. Se eu fizer 20 abdominais, ela quer fazer 35, porque, tipo... E depois faz o Snapchat ainda falando assim, Karina, admite que eu sou melhor que você. Sempre. Todo mundo me pergunta sobre os meus treinos, sobre minhas alimentações, minha alimentação, né? Então hoje, a gente vai mostrar um pouquinho, 20 ou meia hora? 20 minutos ou meia hora? Então, gente, antigamente, vou te cortar um minutinho. As pessoas achavam que precisavam de horas na academia pra ter algum resultado. Então, às vezes até ia de manhã, ia tarde e tal. E hoje, tem estudos mostrando que exercícios de curta duração, mas com uma alta intensidade, 20, 30 minutos, já consegue te dar um resultado muito bom. Você tem umas alunas, né, que tem fotos de antes e depois, produção? Tenho várias, produção. Escolhe bem, produção. Um antes e depois de algumas pessoas que fizeram em curto espaço de tempo e tiveram resultado. O ideal é pelo menos 3 meses antes do casamento vocês começarem a mudar um pouco o ritmo de vida, o estilo de vida, alimentação e tudo. Porque, assim, né? As pessoas passam a vida inteira nem aí pra nada. Eu vou casar, fica louca, enlouquece em 3 meses, quer virar um pau. O mínimo é 3 meses, mas você acha que o ideal é o quê? 6? 6. 6 seria ótimo. 6 meses pra mãe baianes, pra ir dar aquela enxugada. Dá pra fazer com tranquilidade, sem loucura, uma dieta bacana. E outra, ela se acostuma e leva aquilo pra vida dela depois. Então, é isso que eu acho interessante pra comentar. Ela começa esse programa com você, do Noivo Informa, e várias devem continuar, né? É, tanto é que surge uma Mãe Informa por isso. Uma Mãe Informa, porque ela vira noiva, depois vira mãe. Depois ela quer ter filho. Pra sempre com Karina, né? Exatamente. Pra sempre comigo, ninguém me larga, ninguém sai, ninguém sai. Gente, então ela vai passar um treino hoje pra gente, de uns 20 minutos, meia hora? Vou fazer 3 sequências de 3 exercícios, que trabalha todo o corpo, que vocês vão poder fazer aonde vocês estiverem, na sua casa, condomínio, parque, na praia, onde quiser. E se essa pessoa fizer, durante uns 3 meses, ela já vai ver um resultado? Nossa, no primeiro mês ela já vai ver. No primeiro mês, gente, então vai, vem comigo que a gente vai ensinar pra você ficar uma gérima no verão. Uma gérima no verão. Deixa eu falar, se daqui um mês eu vou postar o antes e depois da Luara. Se daqui um mês o quê? Não tiver, não tiver magra vida? Se não tiver diferença nesse antes e depois, todo mundo, ó, cai em cima. Pode cair. E daí a culpa é minha da alimentação. Óbvio, óbvio. Então vamos lá, gente. Vamos lá. A primeira sequência tem 3 exercícios. Um de braço, um de perna e um aeróbio, tá? Então o primeiro é aquilo, você já tá acostumada, né gata? A gente vai trabalhar braço, enquanto a gente trabalha abdômen. Porque enquanto a gente tá parado, trabalha o abdômen. E aqui, sobe e desce, trabalha ombro, tríceps, peito e costas, tá bom? Saiu daqui, a gente vai fazer perna, tá? Colocou o mini band. Eu tô usando 3 coisinhas que vocês podem ter em casa que vai resolver a vida de vocês. O mini band, um elástico e uma corda, tá? Aí você vem pra cá, agacha, 5 pra um lado, voltou, 5 pro outro lado. Trabalha a posterior de coxa, a frente e glúteo, que todo mundo quer. E por último, a Lu vai fazer corda. Tá? Vou só abusar aqui, que ela não pula assim, ó. Ai, ela vai mostrar que ela pula bem. Que ridícula. Essa é a primeira série. Vocês vão poder fazer isso 3 vezes, tá? No máximo de intensidade possível. Então, por exemplo, a Lu consegue fazer 5 de cada lado. Se você no primeiro momento só consegue fazer 3, faz 3. Bom, gente, agora é a segunda sequência, tá? A Lu vai fazer aqui, ó. Vocês podem ter uma escadinha em casa, um banco, qualquer lugar. Vocês vão subir e descer. Sobe e desce. 12 de um lado, virou. 12 do outro lado, tá? Aí, depois disso, a Lu vai pro abdominal e depois tem um tiro de 30 segundos, tá bom? Vamos lá? Então, ó, a Lu vai fazer a terceira sequência. É um agachamento com remada. Vocês só precisam desse elastiquinho aqui, ó, que tem em qualquer lugar. Esse aqui eu comprei na Decathlon. Então, ó, Lu, agacha, rema e volta. Tá? Tá? Saiu daqui, apoia na barra. Vocês podem fazer também em qualquer lugar que tem um apoio. Desce e volta. É mais fácil do que flexão no chão, hein? É muito mais fácil, muito mais fácil. Pode ser numa árvore, pode ser num muro. Num banco. Qualquer lugar. Até naquele murinho ali dá, ó. Tá? Então, vem mais 15 repetições, tá? E pra terminar, 30 polichinelos. 30 na hora. Lógico. Gente, e aí vocês perguntam, cadê a Samara nesse vídeo? Gente, nem no treino, cadê a Samara? Ela apareceu. Ela apareceu. Ela apareceu. Ela apareceu. Ela apareceu. Cadê a Samara? Tinha atendendo o treino que era gravado. Ela apareceu. Você acha que ela é desfocada, né? Fica aí um desafio pra Samara, pra ela gravar o próximo aqui com a Karina. É isso. Meu treino, Samara. Vai ser maravilhosa aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like aqui pra gente, vocês curtiram. Comentem sugestões, novas faltas. Coraçãozinhos, tudo. Comentem que vocês amam a gente. Segue o Noivo Informa. Exatamente. Só deixar o arroba aqui do Insta, que é demais. Obrigada, né? Amei a participação dela. Ela tá todo dia comigo aqui também. Tem sempre vídeo dela no Stars. Ah, né? E eu também gravei um vídeo pro canal dela. Quando saiu, eu aviso vocês. De receitas fit. Eu tô muito fit agora que eu tô noiva. Beijo! Obrigada, gente.